Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os piores resíduos brasileiros, parte 2. E antes de tudo, deixa eu avisar duas coisas rápido. Primeiro, a parte 1 vai estar na descrição, além do que a segunda coisa que eu quero dizer é que não vai ser baseada na minha opinião, vai ser baseada nos dois comentários que fizeram aqui no vídeo. Então, se ficarem com raiva, não é a minha culpa, e eu estou seguindo apenas sugestão. E tendo dito tudo isso, quem deu a sugestão vai estar na descrição, cheguei em relação e vamos lá. 10. Giga Blaster Giga Blaster conta a história do Giga, um rinoceronte azul, com seus dois amigos que trabalham em uma espécie de karaokê e eles têm diversas aventuras. Um roteiro que atrai mais as crianças, mas ele acaba sendo um pouco irritante em alguns pontos. De acordo com o que diz no comentário, ele é irritante em alguns pontos e várias histórias não são muito bem inspiradas. Eu, sinceramente, acho muitas das histórias boas e divertidas. Não é o melhor desenho brasileiro, mas também não é tão ruim. Ah, é claro, tem a referência ao Edgar Allan Poe. Vale ressaltar que esse desenho é brasileiro sim, e não israelense, como muita gente tem dito. Porque ele foi produzido pela Copa Studios e sim, é dito novo desenho brasileiro na internet. 9. Júlio e Verne Gêmeos imaginativos Pois bem, pelo que dá a entender, são Júlio e Verne, dois irmãos gêmeos, que embarcam em diversas aventuras, usando sua imaginação e acabam ensinando as crianças no processo. De acordo com quem disse esse comentário, esse desenho é muito de baixo orçamento, com um design que não agrada seus olhos e, além do mais, por ser educativo, acaba afastando muita gente. Minha opinião, não tem porque nunca vi esse desenho. 8. Dr. Raio X Nesse desenho, nós acompanhamos Dr. Raio X, um cientista que acaba inventando uma máquina que faz com que seu amigo Zezinho fique só osso. Mas claro que faz o acidental e ele tem o tempo todo revertendo e no processo ensinando as crianças sobre fisiologia e anatomia humana. Qual o problema desse desenho? De acordo com o comentário, ele tem uma animação muito feia, muito qualquer coisa, muito mal animado, uma história bem qualquer coisa e que as pessoas não gostam de ficar aprendendo. Minha opinião, eu admito, a animação é bem fraca, muito mal animado e eu admito que eu gosto de alguns momentos de ensino, mas eu acho o desenho bem fraco. 7. Passado da hora Esse desenho eu nunca ouvi falar. Pelo que dá a entender, ele é um desenho que fala sobre pessoas que viajam no tempo e veem eventos históricos, como a independência do Brasil, digamos assim. De acordo com o que foi dito no comentário, a animação é muito estranha, a pessoa acaba não gostando, sem falar que as suas histórias são bem fracas. Minha opinião, como eu nunca ouvi falar desse desenho e eu não consegui achar materiais o bastante para fazer essa análise, então eu não vou dar minha opinião quanto a ele. 6. Bela Criativa Nessa série a gente acompanha a Bela que após ganhar seu primeiro par de óculos, ela começa a enxergar o mundo graças às lupas mágicas e embarca em diversas aventuras com seus amigos. Qual o problema desse desenho? De acordo com muitos de vocês, a voz da Bela é terrível, dá vontade de bater a cabeça na parede. As histórias são muito de bebezinho e eu admito que deve ser muito de bebezinho, principalmente com o design dos personagens, ou seja, na minha opinião, não é pra mim. O Ibum conta a história dos próprios Ibum, que são dois amigos que embarcam em diversas aventuras em seu mundo, resolvendo diversos problemas. Qual o problema desse desenho? O design dos personagens é bem genérico, digas de passagem. Além do que, suas histórias são bem fracas e os personagens são irritantes, com o qual a gente acaba não se importando, de acordo com quem colocou isso tudo no comentário. Na minha opinião, eu sinceramente acho o desenho bem ok, nem bom nem ruim, sabe? 4. Zuzu Balante. Nós acompanhamos a história da Zuzu, uma abelha que vive diversas aventuras com seus amigos em Zuzu Balante. E seus amigos são Brigadeiro, Maria Mole, Pipoca, Laricão e Suspiro. E vez ou outra, eles têm que salvar o rei apetite das ameaças da bruxa verdulenta e de sua assistente, Garfidia. Qual o problema desse desenho? A voz da Zuzu é insuportável, principalmente quando ela canta. As histórias são bem, ai meu Deus do céu, sem falar que as cores podem machucar os olhos de alguns. De acordo com quem disse tudo isso no comentário. Minha opinião, eu concordo que eu não curto muitas das histórias do Zubalandia e a voz da Zuzu é terrível de se ouvir, tanto é que eu tenho vontade de pôr no mudo, mas eu ainda assisto. 3. Galinha Pintadinha. Eu sei que vai ter uma polêmica daquelas, mas ok. Galinha Pintadinha é uma personagem que junto com seus amigos cantam várias cantigas e músicas infantis e que fazem parte do nosso imaginário cultural e folclórico. Ah, então, de acordo com quem colocou no comentário, ele é um desenho completamente irritante, com personagem de voz irritante, cantigas que fazem você querer estourar seus tímpanos, ou seja, coisas que você não quer assistir. Minha opinião, eu concordo. Não me bota pra ouvir Galinha Pintadinha, senão eu vou passar raiva. Mas é claro que eu não sou o público-alvo deles. 2. O Show da Luna. Um dos shows mais conhecidos que agrada as crianças e que ensina sempre as crianças sobre coisas boas, como respeitar seus pais, lavar as mãos e tudo mais. As pessoas, sinceramente, não gostam por causa da animação, que é qualquer coisa. A personagem pode ser irritante, as histórias... Um saco. Minha opinião. Eu admito que eu não curto o desenho, mas eu respeito. Eu respeito profundamente porque eu sei que ele é muito importante e faz bem pras crianças. 1. Superdrags. Superdrags acompanha a história de três amigos que são funcionários de uma loja de departamentos, que secretamente são três superdrags que salvam o mundo de drags malvados, de um político conservador e de outras ameaças. Mas qual o problema desse desenho? Nada nele funciona. O elemento drag queen é muito forçado, a trama não é orgânica, você sente que é jogada e não que tá tentando incluir. Sem falar que parece que eles usaram o elemento drag queen só pra fazer piadas homofóbicas, ou seja, usaram como um bote expiatório. A comédia não funciona. Raros momentos você rir autenticamente, mas acaba sendo um humor tipo, rá, pinto, pinto, pinto. Gente, vocês têm 13 anos por acaso? Sem falar que, apesar da Pabllo Vittar não ser a protagonista, é muito notório que o desenho puxa a sardinha pra ela. Mas é então que fica o grande lance. É muito forçado colocar a personagem porque a voz da Pabllo Vittar é muito característica, então você perde a imersão. Sem falar que ela não é dubladora, então não vai sair coisa boa não. Sem falar que as lutas são péssimas, os vilões também são bem lixos. E antes que alguém me acuse de homofobia, LGBTfobia, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um dos meus desenhos favoritos é Steven Universe, que é muito melhor que Superdrags porque a Rebecca Sugar foi uma gênia. Conseguiu montar uma trama muito boa e que insere perfeitamente os direitos das mulheres, os grupos LGBT, de um modo tão orgânico que você não fica incomodado. Menções honrosas, nós temos Boboland, Monstrolândia, além de Ninji, que eu só não coloquei na lista porque eu curto esses desenhos, mas eu sei que muitos não gostaram. Isso, mesmo Kentucky, esse foi o vídeo já deu o sol, se não ficou livre e já disse sem meu canal, não esquece aquele vídeo, não pediu as esqueçinhas de você. E não esqueçam de responder as perguntas e continuar as perguntas se você quiser me responder um vídeo, porque não sou eu darei de chari.